Anselmo, são 45 questões de matemática na prova do Enem? Sim, muito bem! Matemática e suas tecnologias é uma prova específica, existe uma prova só para matemática. E são 45 questões envolvendo geometria, trigonometria, álgebra, ou seja, tudo da matemática. Muito importante a interpretação de texto nas questões de matemática e usar bastante o raciocínio lógico.